Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Kat Nakamura e como vocês viram no início do vídeo, enfim, a nossa laje foi concretada na quinta-feira. Então, para todo mundo que está construindo, que já construiu, que está pensando em construir, sabe gente que a laje parece que é um marco na obra, né? Talvez porque ela, né, comece a dar mais forma ali na obra, né? E também por não ser uma fase muito barata, né? A gente gasta um bom dinheiro aí nessa parte da obra que é a laje. Então, gera uma ansiedade, a gente quer ver as coisas acontecendo. E agora, óbvio, né gente, com cobertura fica muito mais fácil a questão do sol, questão de chuva. Então, os pedreiros, eles vão conseguir tocar a obra aí já com essa cobertura. A partir de segunda-feira agora, eles vão começar a já subir o segundo piso das outras três kitnets da parte de cima, porque a parte de baixo ainda vai ficar cheia de escoras por alguns dias, né? Até essa laje tá bem seca. Então, vou dar uma viradinha aqui para vocês verem a nossa laje, né? Então, tá aí, já foi molhada alguns dias, eu acho que não precisa mais ser molhada. E essa é a nossa laje. Então, gravei vários dias para vocês, como venham me pedindo aqui nos comentários. O pessoal quer acompanhar a evolução da obra. E essa semana, sim, eu consegui gravar um pouquinho todos os dias. Então, esse vídeo tá bem legal. Fiquem até o fim e não esqueçam, gente, deixem um like que ajuda muito o canal a crescer, né? O YouTube entender que vocês estão gostando do assunto. Para você que gosta de assunto de diário, de obra, de reforma, sobre kitnet, sobre construção. Então, se inscreva também no canal, né? O que eu percebo aqui é que muitas pessoas, a grande maioria delas, estão acompanhando os nossos vídeos, mas não são inscritas no canal. E, por favor, gente, se inscreva. Você não vai pagar nada por isso. É rapidinho. Você vai ali, aperta o botãozinho, se inscrever. E já ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, gravando, então, para vocês no comecinho da semana, né? O pessoal tem me pedido bastante para acompanhar aí a evolução da obra. Então, hoje é segunda-feira. E a nossa laje, né? Como eu mostrei para vocês no último vídeo, ela chegou. Então, né? Já está sendo colocada aqui a laje. Vamos ver se a gente consegue concretar essa laje até quarta-feira. E, se tudo der certo, eu vou gravando aqui todo dia para vocês. Acompanhem o vídeo aí para não perderem os detalhes aí dessa nossa... Começando a nossa quarta semana de obra aqui. Oi, pessoal! Então, aqui... É... Como eu mostrei para vocês agora, no vídeo, eles colocando, né? A laje, posicionando tudo. Aqui o banheiro, já com a laje, ponto de luz ali no meio. Lavanderia. Lavanderia bem iluminada, com... É... Esse vão aqui aberto, né? Para ventilação. E esse um metro de laje ali na porta, né? Para evitar de bater chuva direto na porta. Então, está ficando assim, né? A primeira kitnet aqui, o quarto. E a parte da cozinha, já com a laje também. Não, não, não. Não, não. É esse aí. É esse mesmo. É esse mesmo. Aqui é a kitnet 2. Estale, barulho de obra. O banheirinho aqui também já coberto. O quarto da kitnet 2. E aqui fora, né? Que é a lavanderia, que é a lavanderia grandona. Bastante luz, né? Nessa kitnet. Bastante luz, bastante ventilação. Aqui a nossa janelinha, né? Para quem não sabe, essa janela, ela era virada para a garagem. E a gente posicionou ela virada para o quarto, né, gente? Porque foi o jeito que a gente achou aí para manter uma janela no banheiro. Então, essa janela virada para o quarto. Não é das melhores situações, mas foi a que a gente encontrou. Já que aqui também tem bastante ventilação, né? A porta, a janela. Então, a janelinha ali no banheiro não vai ficar virada para o quarto. Não vai ficar tão ruim assim. Em todas elas, a gente já deixou os pontos, né? Aqui ponto da TV, da antena. Aqui essa outra tomada para mesinha de computador, ventilador, né? O que a pessoa precisar. Aqui, nessa posição, vai a cama, né? Próxima da parede. Então, a gente deixou essa tomada aqui, que é perto da cabeceira da cama, para a pessoa colocar celular para carregar. Então, todas essas coisas a gente tem que ir pensando, né? Para... Ah, e aqui o interruptor, né? Aqui a kitnet 3 também. Já colocaram ponto de luz ali na cozinha. Né? Esse canto aqui será onde vai ficar a cozinha, né? Lá no cantinho, fogão, 1,20m para a pia. Ali a gente tem a tomadinha do micro-ondas. Aqui a tomada da geladeira. E vai ficar esse cantinho ali, onde a gente deixou outra tomada também. Não sei, né? Para a pessoa colocar um ventilador, ou uma mesinha com o computador, uma coisa assim. E esse quarto aqui, gente, é um quarto bem grande. E aqui nessa kitnet, eu queria mostrar para vocês que a gente acabou... Ela acabou ficando um pouco melhor que a primeira lá da frente. Porque, como vocês veem, a gente deixou todas as portas na mesma direção. Então, a porta de entrada, a porta do quarto e a porta da lavanderia. Então, ficou perfeito. Porque tem essa ventilação, né? E essa luz, a ventilação cruzada que eles falam. Então, ficou bem bom. Aqui também, já com a laje. Aqui o banheiro. Provavelmente até quarta, quinta-feira, a gente consiga concretar essa laje, eu acho. Aqui do mesmo jeitinho, ó. Deixa eu sair aqui para vocês, mostrar para vocês. Então, aqui a lavanderia, né? Aqui o interruptor. Dessa a gente deixou aqui atrás. Interruptor para acender aqui fora. A tomada da máquina lá no fundo. Aqui o ralo da lavanderia também. E aqui, essa parte também de um metro coberto para não chover na porta. E olha que maravilha, gente. Essa luz, essa iluminação e ventilação cruzada. Perfeito. Pena que lá na primeira, teve algumas situações que nos impediram de deixar dessa forma. Mas, ficou bom também. Então, aqui é um quarto bem grandinho, né? Ó. Quarto bem grande. Eu acho que tem quatro por três e meio, alguma coisa assim. E aqui, né? A tomada com interruptor. Uma tomadinha mais embaixo para a pessoa carregar o celular, né? Já que a cama vai ficar aqui, eu acho. Tem várias posições de deixar a cama nesse quarto, porque é um quarto bem grande. Então, ali é a tomada da TV, antena. E deixamos também uma outra tomada nesse cantinho aqui. Né? Porque tomada nunca é demais, né, gente? Então, aqui o banheiro. Um baita de um banheiro. Esse banheiro tem três por um e quarenta. Olha o comprimento desse banheiro, gente. É muito grande esse banheiro. Eu adoro banheiro grande. Né? Mas, só para vocês terem noção do tamanho desse banheiro, né? E aqui, como vocês estão vendo ali, a gente aumentou o pé direito dessa casa. Essa casa tinha um e dois e quarenta. A gente aumentou para dois e setenta, né? Dá uma sensação de amplitude também, né? Casa pequena e muito baixa fica ruim. Então, aqui a ideia, nesse canto aqui, é ficar a pia, né? O vaso e o box ali. Então, o box a gente vai deixar com noventa centímetros de box aqui, né? E ali atrás o nicho. A gente não sabe ainda se vai colocar o nicho ali ou o nicho nessa parede. Estamos pensando, porque eu estou com medo de colocar o nicho ali atrás e acabar furando a parede da casa dos fundos, né? Já que tem um banheiro do outro lado de lá. Então, a gente vai pensar o que vai fazer. Mas é isso, gente. Segunda-feira e a nossa obra começou com novidades, né? Que era a laje aí. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou continuar gravando para vocês. Tá quase, né, filha? Uhum. Quase na metade. Ai, ai. Vai-se embora. Acho que semana que vem, pelo que ele falou, já começamos a subir essa parte de cima. Ansiosa. Lá vai o marido. Se aventurar. Tem que estar em cima, né, gente? Olhando. Vendo tudo certinho. Conversando. De quarta-feira. Então, ontem fez um mês que nós começamos, né, a nossa obra. E um dia, hoje, né, hoje é quarta, um dia antes da concretagem da nossa laje. Amanhã vai ser concretada a laje, quinta-feira, na parte da manhã. E eu não sei se eu vou estar presente. Eu queria muito, tá, para poder gravar esse momento, ficar registrado, né? Não só para colocar nos vídeos aqui no canal, mas para ficar registrado, né? A concretagem da laje é sempre um divisor aí, né, na construção. Então, aqui já está anoitecendo, né, pessoal? Mas está assim, ó. Todas as escoras já posicionadas, né, aqui na kitnet 1. Eu vou ver se eu consigo estar aqui no momento da concretagem. Não sei se vai ser possível, mas qualquer coisa eu peço para o pessoal aqui que está trabalhando na obra gravar para mim, né, filmar alguma coisinha para mim. Aqui a kitnet 2, né, também com as escoras já todas posicionadas. Aqui o quarto. Ai, gente, bem ansiosa. É um mês, né, um mês aí de obra. É uma luta, né, gente? É uma luta. Não é fácil, não. É como eu falo para o meu marido, é matar um leão por dia. Mas vamos. Vamos seguindo, né? Aqui a kitnet 3. Também. Que legal. Cheio de escora. Está assim, gente. E amanhã eu já gravo essa continuação para vocês aí. Está assim. As três da parte de cima. Ali em cima já está sendo deixado as esperas, né, os ferros, a parte dos canos ali também. Para as três kitnets da parte de cima. Ai, gente, chegou o caminhão do concreto. O pessoal vai começar a encher a laje agora. Ver se eu consigo gravar alguma coisa para vocês aqui antes de sair. O pessoal vai começar a encher a laje agora. E aqui já está cheio, ó. A parte do banheiro. Perdeu enquanto os idosos. O que foi, filha? Eu falei que vai voltar quatro horas. Então, hein? Mas deixa um pedaço desse meio mal passado que há, né? Tá bom. Isso aí deixa bem do ladinho, olha lá que a ideia que daí está chegando. Bom, gente, enfim. Essa etapa que a gente estava tão ansioso para que acontecesse, aconteceu. O dia amanheceu bem gelado aqui em Curitiba, na nossa região. Semana inteira tem sido a semana bem gelada. Começamos a semana com zero graus e pasmem. Sexta, sábado e domingo já vai bater 31 graus. Então, é uma loucura viver nesse estado, né? Nessa cidade aqui. De zero a 31 graus em uma semana. E terminaram a concretagem da nossa laje, né? Vocês podem ver. A laje de 100 metros quadrados. Acho que não durou uma hora, uma hora e pouquinho, talvez. Não passou muito de uma hora, não, gente. E a laje foi concretada. Então, ficou assim. Bom, gente. Um dia depois da concretagem da laje, finalzinho da tarde, Nós subimos aqui para dar uma olhada como ficou. E já foi molhada hoje duas vezes a nossa laje, né? Como eu já tinha falado para vocês, a nossa laje aqui, ela deu 100 metros quadrados de laje. E no final do vídeo, é... Hoje eu vou fazer outro vídeo falando dos gastos da laje. Às vezes o pessoal se interessa por esse tipo de assunto. Porque é algo quando a gente vai construir, principalmente quem vai fazer laje, E já se preocupa, né, gente? Porque não é uma parte barata da obra. Mas eu faço um videozinho depois mais curto falando sobre os gastos da obra. Então, quem quiser ver esse vídeo, provavelmente seja o próximo vídeo do canal. Já se inscreva, deixa o like para fortalecer. E é isso. Estávamos aqui medindo já. Ah, deixa eu dar uma virada. Estávamos aqui medindo. O tamanho das kitnets aqui de cima. Como eu disse para vocês, também vai ser de comprido aqui. Deu 8 metros e 70 de comprimento. Que é aqui. Vou mostrar para vocês. A partir dessa... O que é o nome disso aqui mesmo? É... Uma armação de ferro. A partir dessa armação de ferro para cá, gente, é a... O corredor, né? É a sacada onde vai dar acesso. Então, aqui... Aqui nesse cantinho a gente vai ter a escada. Opa, aqui nesse cantinho a gente vai ter a escada. Aí, sobe aqui. Aqui vamos ter... Aliás, aqui. Aqui vai ser uma porta da primeira kitnet. É que vai pegar esse comprimento todo aqui. Passando para cá. Aqui do lado desse... Negócio, outra portinha. É para essa kitnet aqui do meio, que vai ficar aqui. E... Mais aqui no canto da sacada, a outra porta aqui. Que vai ser essa kitnet. Elas estão dando quanto de largura, amor? 2,80? 2,90 cada uma? De comprimento assim, gente. De comprimento vai dar 8... 8,70. As de baixo são mais compridas, né? As de baixo elas dão 11. 11 metros de comprimento. Vou medir aqui. 2,80, né? 2,80 já tirando a parede, né? É a mesma medida das de baixo. É, o nosso terreno aqui, ele tem 9, né? Ele tem 9 de largura. As paredes aqui, elas vão seguir as paredes das de baixo. Eu acho que tem diferença. Depois a gente mede lá para ver. É, meça essa aqui para a gente ver. A última. A diferença é pouca, mas... Às vezes, não... 2,80? Então, 2,80 essa. 2,80 do canto. O do meio está dando um pouco mais. Então, é isso. Acabando o dia. Olha lá aí da emoção. Emoção do subinalar. A emoção, gente, é... A emoção é ver o dinheiro, né? Indo embora, porque olha... É todo dia, né? Todo dia o pedreiro, a gente até tenta fugir, mas não tem jeito. Então, na hora que ele vê, ele já... Agora mesmo, ele esteve aqui. É, porque eles não vieram hoje, né? A laje tem que secar. E aí, ele esteve aqui e já falou, né? Do material para segunda-feira. Um monte de tábua. E é isso que entristece na obra, né? Porque tábua, né? Você gasta com ferro, você gasta com tijolo. Tudo é coisa que vai ficar. Agora, quando você gasta com tábua, é triste, né? Porque a tábua depois vai o quê? Vai virar lenha, né? Infelizmente. E essa é a nossa rua, gente, ó. Um bairro de casas simples. Mas a estrutura mudou muito da época que a gente veio morar para cá. Quando a gente veio morar para cá, não tinha asfalto. Era chão batido, um chão vermelho, lama. Isso há uns 14 anos atrás, né? Agora já tem meio fio, tudo bonitinho, com paver, asfalto. Tá melhorando as coisas. E a gente acredita que o aluguel das nossas kitnets aqui vai alugar muito rápido. Por quê, gente? A gente tá localizado aqui na região metropolitana de Curitiba. Cidade de São José dos Pinhais. Para quem não conhece, é um polo industrial, né? A gente tem muitas empresas aqui. A gente tá a poucos quilômetros, acho que uns 7, 8 quilômetros aqui da Renault. A uns 2 quilômetros do Boticário. Volkswagen, Volvo. Então, são muitas empresas. É uma região muito boa e muita gente vindo, né? Tanto pessoas vindo de fora do país, né? Imigrantes. Quanto imigrantes de dentro do país mesmo, né? Pessoas de outros estados vindo morar pra cá. Então, muita gente procurando casa de aluguel, kitnet, apartamentinho, enfim. É uma região muito boa pra trabalho, né? E o pessoal vem bastante. E também a gente tem tudo, né? A gente tem tudo aqui no bairro. A infraestrutura é bem boa, né? Tem creche aqui há 2 minutos. Ponto de ônibus, academia, mercado, farmácia. A gente tá perto aqui do Terminal Central. O Terminal Central, acho que dá 1 quilômetro também, 1,5 quilômetro. Então, tudo é muito perto. Tudo é uma localização bem boa aqui do nosso bairro. Então, foi isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou gravando tudo pra vocês. Tudinho, né? Todo dia eu vou tentar gravar alguma coisa aqui pra vocês conseguirem acompanhando aí a evolução da nossa obra. E é isso, né? Grata por vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E só uma coisa, gente, falar pra vocês. Queria até compartilhar com vocês tudo isso que tá acontecendo. Porque não é fácil, né, gente? Pra quem tá aqui com a gente há mais tempo no canal, sabe. E acompanhou os vídeos aí da nossa obra. A gente terminou uma obra relativamente grande há uns 3 anos e meio atrás, né? Que foi a construção aqui do Sobrado, onde a gente mora. Não foi fácil. Foram 8 anos, gente. 8 anos de planejamento. Esperando. Nós juntamos dinheiro, né? A gente não usou nenhum tipo de financiamento pra construir aqui o Sobrado, onde a gente mora hoje, né? São mais de 120, 130 metros de construção. E é sacrificante, né, gente? Todo, né? A gente sacrifica pra gente poder ter alguma coisa, né? Compartilhar com vocês que vocês têm o desejo, que vocês têm um sonho. Acreditem no sonho de vocês. Vão à luta. A gente mete a cara. Começa. Procure e-mails, sabe? Eu falo que todos esses, um ano depois, né? Que eu comecei a ter a ideia aí de fazer as kitnets, por muitas vezes eu dormia e eu acordava no meio da noite pensando nas possibilidades, né? No plano A, plano B, plano C. Como que a gente iria fazer pra executar essa obra, que também não vai ser uma obra barata. E depois eu vou gravando vídeos assim pra vocês, né? Falando aí sobre os nossos gastos e tudo mais. Todo mundo tem curiosidade por esse tipo de vídeo. E a mesma coisa foi com as nossas kitnets, né? Há mais de um ano eu estava planejando esse momento, né? Aguardando o momento certo. Só que assim, às vezes a gente também não pode ficar pensando muito e esperando muito o momento certo, gente. Porque às vezes a gente também quer fazer tudo de forma muito, 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 minuciosamente planejada e acaba que o tempo nunca chega. A gente sempre acaba protelando. Então assim, vão com um certo pé no chão, mas também metam a cara e um pouco também tem que ser a coragem, entende? A gente tem que ter coragem pra começar as coisas e conforme as coisas vão indo, você vai dando um jeito. As coisas vão acontecer. O que a gente não pode é deixar sempre pra amanhã, né? Fica só no planejamento, no sonho. Porque a gente sabe que sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda. Então a gente tem que meter a cara mesmo e buscar. Buscar os nossos sonhos e realizar as coisas que a gente deseja pra nossa vida, pra vida da nossa família, né? E é isso que eu desejo pra todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Que vocês se sintam de alguma forma também inspirados a pensarem, né? Seja qual for o desejo, o sonho de vocês, que vocês sejam inspirados aí de alguma forma a conquistar aquilo que vocês desejam. Tá bom? Então é isso e nos vemos na semana que vem com mais vídeos da obra, da atualização das nossas kitnets. Tá bom? Tchau! Tchau!